Ai ai, não tem nada para fazer, mas eu vou aproveitar que eu estou aqui e porque eu não faço mais slime, seria uma ótima ideia. Bom, então agora você precisa pegar as coisas, um pote, pronto, peguei a colher, agora só falta pegar a cola. Ah, eu posso deixar depois a água aburicada, mas agora vamos fazer nosso slime. Essa slime vai ficar top. Ah, não, acabou a cola. Será que tem um corante? Eu preciso fazer uma slime com cor. Ah, já sei, eu acho que eu já sei onde deve ter. Depois de procurar pela casa inteira. Ah, cansei, eu acho que não vai ter não. Ah, melhor eu deixar para a próxima slime. Agora eu vou pegar a água aburicada. Prontinho, peguei um pouquinho, mas não vai dar para o pessoal ver. Agora eu deixo o pouquinho aqui. Agora, é, só falta mexer. Não tem corante mesmo? Vai sem corante. Será que vai ser sério essa minha slime? Ai, meu Deus. Estou só quase que ela foi dando um pote aqui. Ó. Hum, está branca esse slime. Acho que vai ser uma slime branca. E ponto final, não quero nem saber. Mas se eu achar corante amanhã, eu posso dar uns pinguinhos nela. Essa slime aqui minha vai ficar, ó, boíssima. Só que ela não está muito bem no ponto certo. Então eu preciso mexer mais. E muito mais. Uma hora depois. Puf, puf, cansei. Acho que agora... Paguei um pouco a luz para ver se a slime brilha no escuro. Ah, lembrei. Não passei nada nela. Só uma cola. Vou acender a luz de volta. Ok. Mas isso não é repetida a minha slime. Ficaram horríveis. Puf, 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 cansei. Ai, ai. Depois de finalmente terminar de fazer toda a slime, vou depois limpar a mesa para depois tocar na slime e vejo o que vai acontecer. Não aguento mais limpar a mesa. Também eu deixei cair cola. Acabei. Agora é o momento certo. Pegue a última mexida, porque eu acho bem legal mexer. Agora, tem mais cola aqui para eu apanhar. Ixi, o que que eu esqueci? Tem um pouquinho. Olha, tem mais um pouquinho de cola. Ah, eu não aguento mais querer mexer. Tem mais cola aqui? Não. Mas eu vou tocá-lo. Ai, meu Deus. Que moçada. Olha que legal fazer isso. Mas eu prefiro tocar na minha slime. Ai. Meu Deus. Que medo. Acho que é melhor eu tirar esse... Não, eu não vou tirar esse vídeo. Ah, que slime é essa, senhorita Bruna? Pera aí. Eu preciso pegar mais um pouco de cola. Aê. Quem disse que cola conserta tudo? Vamos mexer mais um pouco. Agora eu não quero saber. Eu vou mexer. Nossa, esse slime aqui tá horrível. Olha minha pata. Minha, esse slime aqui tá... Virou uma água. Tá uma água, na verdade. Vamos. Não tá que nem aquelas slimes lá... Daquelas youtubers que eu vejo. Aquelas slimes lá de Natal. De um monte de coisa. Esse slime aqui tá uma água. Ai, que Deus. Como que isso vai acontecer? É, eu não acredito que isso aconteceu. Ah, mas eu não acredito. Eu preciso conversa. Preciso de alguma coisa. É porque esse slime não pode ficar assim. É uma slime isso. É uma slime. Peraí, e se eu tô certo de novo? Não, não é uma slime. Não é uma slime. Tanto trabalho pra fazer. Mas amanhã, slime, você vai ver. Que triste. Eu achava que a minha slime ia dar certo. Mas slime, aguarde. Eu voltarei pra te consertá-la.